Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bruno, sou professor no grupo Picadeiro Solidário e hoje, quarta-feira, dia 17 de março, eu vim aqui trazer algumas curiosidades do mundo do circo em comemoração ao dia do circo, que é nesse mês, mais precisamente no dia 27 de março, tá? No vídeo passado eu já comecei a trazer algumas curiosidades, algumas coisas de diferente eu trouxe, por exemplo, que o material antigamente era feito de madeira que a lona era feita de algodão, impermeabilizada com cera e hoje eu vou trazer mais algumas curiosidades pra vocês, certo? Então, primeira curiosidade, vocês sabiam que antigamente muitos artistas de circo eles não moravam em trailer, eles moravam em barracas, sabia? Sabe aquelas barracas de camping que as pessoas usam pra acampar no quintal, na floresta e coisas assim? Então, eles moravam em barracas, muitos deles moravam em barracas e que também, antigamente, os trailers eram feitos de madeira parecia também, sabe aquelas carruagens antigas, aqueles trilhos de trem? Também eram feitos assim, sabia? Hoje, hoje já tá muito mais moderno, né? Hoje tem ar-condicionado, tem TV a cabo, tem internet Hoje a estrutura do trailer é muito diferente é forrado com alumínio por fora, entendeu? Alguns, tá? Tem gente que mora em carretas, onde engata aquele cavalinho sabe aquelas carretas de transporte? Então, tem gente que mora em carreta também Viu só que interessante? É muito interessante, né? Uma outra coisa que eu vim trazer pra vocês Sabe a palavra gambiarra? É, gambiarra geralmente é aquela coisa improvisada, né? Que as pessoas fazem de qualquer jeito em casa Ah, vou fazer uma gambiarra aqui Pra nós no circo, gambiarra é aquela iluminação que fica pelo lado de fora da lona Sabe? Quando você passa na frente de um circo e ele tá bem iluminado, bem acesão O nome daquilo é gambiarra O nome daquele cabo de energia cheio de lâmpadas é gambiarra Olha que interessante Ah, uma outra coisa também Vocês sabiam que antigamente se tinha uma orquestra no circo? Verdade Hoje em dia a gente usa aparelho eletrônico pra tocar as músicas que a gente usa pra se apresentar Antigamente não Antigamente era tudo ao vivo Pessoal tocando trombone Tocando bateria Tudo ao vivo Olha que interessante Vocês sabiam também Que aquele canhão de luz Que muita gente, muitas vezes foca assim no artista Antigamente eles faziam com vela É engraçado, né? É engraçado hoje em dia a gente pensar Que um canhão de luz Era feito com vela Como que eles faziam? Eles colocavam um cone, né? De lata, né? Um cone Bem grande E na ponta do cone aqui, ó Eles colocavam uma vela Olha que interessante É incrível, né? Eles colocavam a vela aqui E a luz da vela Abria um foco de luz Direto no palco Engraçado, né gente? Olha quanta coisa interessante tinha no circo de antigamente E quanta coisa mudou no circo de hoje Então, pra vocês verem como o circo é tão importante Olha, o circo, antes de existir shopping Antes de existir cinema Antes de existir muitas coisas que tem hoje O circo era o responsável O grande responsável Por levar alegria e entretenimento pras famílias nos bairros, sabia? É Antigamente quando as pessoas não tinham essa opção de entretenimento Eles iam tudo pro circo Tanto é que muitos artistas hoje em dia Cantores Muitos cantores mais, né? Eles começaram no circo, sabia? E tinha várias modalidades de circo Tinha circo teatro Que era especializado em peças Exatamente Não tinha teatro igual tem hoje Era tudo debaixo da lona Então eles faziam várias peças dentro do circo Aí tinha o circo teatro Tinha o circo de variedades Que é aquele onde tem o equilibrista O malabarista, o trapezista Esse é o circo de variedades E o circo teatro É onde faziam as peças Legal, né? Vocês sabiam disso? Não? Ah, mas se vocês estão gostando Fiquem aí Que no próximo vídeo Eu vou trazer mais algumas curiosidades pra vocês Tá? Não vou revelar tudo hoje Se não Perde a graça, né? Eu vou revelando aos poucos Em comemoração Ao dia do circo Que é nesse mês Combinado? Então é isso, pessoal Um grande beijo pra vocês Ah, uma coisa muito importante, hein, gente Nós temos vários vídeos no nosso canal no YouTube Com várias aulas diferentes Aula de mágica, aula de acrobacia Aula de malabarismo Corram lá no nosso canal Se inscrevam Assistam os vídeos E lembre-se Antes de qualquer atividade física É muito importante Que vocês façam Um aquecimento E um alongamento Pra que vocês não se machuquem Certo? Um beijo Tô morrendo de saudade de vocês Se Protejam E fiquem em casa, certo? Tchau, gente Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau